Temperos de Cinema Nesse mês de novembro, o Temperos de Cinema vai comentar os filmes asiáticos. Nossa série especial vai ser sobre os filmes asiáticos, que eu particularmente gosto muito. Acho que eles têm uma estética muito particular, têm diretores, cineastas ótimos. E, é claro, quem está aqui para comentar comigo esse cinema asiático é o jornalista e crítico de cinema Rafael Amaral. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Fátima. Tudo bem com você? Prazer enorme estar aqui novamente. Falando de filmes que a gente gosta tanto, né? Verdade. Ah, é uma delícia essa série. É praticamente uma viagem que a gente faz pelo mundo, né? E a Viva Cozinha também vai nos surpreender com a culinária asiática, que eu também sou fã de carteirinha, né? Hoje, o filme que nós vamos comentar é o filme Sabor da Vida. Esse filme, na realidade, eu até já comentei aqui no Temperos de Cinema, mas já faz um tempo. E era em outro formato o programa, então a gente resolveu comentar novamente agora aqui, que a gente tem o podcast. Ele é um filme da diretora Naomi Kawase, que tem uma filmografia muito rica, que o Rafael vai comentar com a gente. Esse é daqueles filmes sensíveis, que é uma delícia de assistir. Ele conta a história do rapaz que tem uma... Ele dirige uma loja de dorayaki, que é um doce japonês, muito conhecido no Japão. É aquele doce de pasta de feijão, né? E ele tá, assim, a gente percebe que ele tá num momento não muito motivado, ele toca aquela loja, assim, meio que no piloto automático, né? Até que uma senhora chega e ele tá procurando uma pessoa pra ajudar, e essa senhora pede um emprego pra ele. A princípio, ele fica muito reticente, ele acha que não vai dar certo, mas ela insiste um pouco e começa a trabalhar com ele. E ela tem um segredo pra fazer a pasta de feijão, que até então ele comprava pronta. E ela faz uma pasta de feijão, assim, maravilhosa, que conquista todo mundo. O negócio dele começa a crescer, a florescer, mas, ao mesmo tempo, ela começa a trocar uma conversa com ele, uns momentos com ele, onde eles começam a se abrir e contar das suas dores. E nesse, entre os dois, também tem uma adolescente que frequenta a loja dele, e que a gente percebe que tem problemas na casa, com a mãe, e que também se envolve nessa relação dos dois, e eles começam, os três ali, a descobrirem coisas e meio que se ajudar um ao outro através da pasta de feijão, da receita também da pasta de feijão. É uma narrativa muito interessante, muito bonita, e que leva a gente a entender algumas coisas, a refletir sobre alguns problemas do cotidiano, através de um simples recheio de um doce. Rafael, eu sou suspeita para falar desse filme, que eu gosto muito dele, mas, antes de falar especificamente desse filme, sempre que a gente começa uma série nova, eu queria que você comentasse um pouco sobre o cinema asiático, o cinema japonês, e sobre essa diretora, que tem uma filmografia muito rica. Perfeito. Bom, o cinema japonês é muito rico, e é um cinema que remonta mais de um século de existência, já nasceu junto com o cinema praticamente. O Japão é um dos países que sempre teve uma indústria muito bem consolidada de cinema, isso não foram poucos países, digamos assim, vamos pensar na era clássica do cinema, você tinha sempre, a gente teve Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, são os grandes países que têm uma indústria, e no Oriente, o país que tinha uma indústria e conseguia produzir filmes regularmente, com astros, estrelas, grandes filmes, de uma forma muito regular, com alguns estúdios estabelecidos, era o Japão, e de lá saíram grandes mestres do cinema, que são estudados até hoje, e isso antes da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, inclusive o Japão saiu de uma Segunda Guerra derrotado, destruído, e não parou de fazer filme mesmo assim, e você veja que coisa, né, um dos momentos mais ricos do cinema japonês é o pós-guerra, justamente, quando eles fizeram alguns dos seus melhores filmes, com Kurosawa, com Ozumi, Zoguchi, depois na chamada novela e vaga japonesa, isso a partir dos anos 60, com outros novos diretores mais extraordinários também, como Nagiso Jima, e o Japão sempre teve uma cultura cinematográfica muito forte, né, é claro que você tem outros excelentes países fazendo cinema no Oriente, mas o Japão, pela história, pelo histórico que eles têm de produção, e como eles conseguiram exportar isso também, principalmente também a partir dos anos 50, com os filmes do Kurosawa, que deram um boom no Ocidente do cinema japonês, não tem paralelo no Oriente em relação ao que foi feito no Japão, pelo menos no meu entender, né, o cinema japonês é muito rico, muito rico. Essa diretora especificamente, a Naomi Kawase, ela surge no panorama do cinema japonês nos anos 80, fazendo pequenos filmes, curtas metragens, fazendo filmes com Super 8, isso ainda antes de começar a usar o formato de vídeo, película, ela fazia com película Super 8, e fazendo filmes pessoais, pequenos, com metragem muito curta, e ela vai demorar alguns anos para conseguir fazer o seu primeiro longa-metragem, né, e são filmes com uma pegada, uma estética, uma proposta muito autoral, muito pessoal, e bem diferente do que a gente vê nesse filme que a gente vai comentar hoje, que é o sabor da vida. Então, quem for embarcar nesse filme e, de repente, quiser conhecer os filmes anteriores da Naomi Kawase, vai tomar até um susto, porque fala, nossa, é da mesma cineasta, porque os filmes anteriores dela trabalham numa chave bem diferente, no meu entender, são filmes bem mais ousados, com uma proposta mais fechada do que esse filme aqui. Não que isso quer dizer que sejam melhores ou piores, não é isso, mas são diferentes, eu diria. E ela... E é uma coisa interessante de falar também, que é uma coisa rara no Japão, pelo menos eu não conheço muitos casos, e se a gente olhar na história do cinema japonês, no cinema clássico, principalmente, você não tem mulher dirigindo filme, né? Você não tem... Qual que é uma cineasta japonesa famosa que tem... Claro que tem outras, mas com o poder de exportar filmes que se presentem em festivais, a Kawase é uma das únicas que eu conheço, né? O Japão tem uma tradição muito... A presença do homem é muito forte no meio cinematográfico como cineasta, né? Então, é raro você ver uma mulher na história do cinema japonês que tenha tido tanto alcance quanto a Kawase teve, a partir de alguns filmes que ela começa a chegar em festival e começam a fazer muito sucesso, né? Nos anos 90, ela ganha um prêmio em Cannes com o filme Suzaku, que é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro longa de ficção dela, que é um filme extraordinário, vale muito a pena conhecer, não foi lançado no Brasil, infelizmente, é um filme... Acho que em 96, ela ganhou o prêmio de estreante em Cannes. Melhor filme de um diretor estreante. E aí ela começou a emplacar mais filmes em festivais e veio com outros filmes muito interessantes. Ela ganhou um grande prêmio em Cannes também nos anos 2000 por um filme chamado... Esse também é muito interessante, chamado A Floresta dos Lamentos. E depois ela fez um outro filme, esse mais recente, que foi distribuído no Brasil antes desse que a gente vai comentar, um pouquinho antes, que é o Segredo das Águas, que é um filme que eu acho fabuloso também, fabuloso. E a partir desse filme que a gente vai comentar aqui, que é o Sabor da Vida, eu acho que a carreira dela muda um pouco. Ela passa a trabalhar com dramas mais convencionais, mais voltados para o grande público, com uma pegada mais palatável, menos documental... Menos autoral, por exemplo. Menos autor... Eu não acho que ela deixe de ser uma autora, mas menos documental, menos realista, menos agressivo do que ela trabalhava antes. Sim. Mais palpável, mais palatável, eu acho que seria a palavra. Inclusive trabalhando com elementos de melodrama. É porque a gente vê esse filme aqui, O Sabor da Vida, ainda que ele não seja um melodrama clássico, não tem aquela coisa que pesa nas atuações dos atores, aquela direção pesada, carregada, não é isso. Mas ele tem elementos do melodrama. Quais são esses elementos? Quando a gente observa o roteiro desse filme, você vê que ele vai tratar de temas como a questão da idade, das gerações, a questão da natureza e principalmente a questão da doença, que vai ser muito flagrante na segunda parte do filme. Então são elementos muito típicos do melodrama, que ela traz para esse filme, mas claro que de uma maneira sóbria, sem apelação. Sem peguiço. Sem peguiço, maneira sóbria, sem apelação, que também é outra característica do cinema oriental e do próprio oriental, eu diria, da maneira como ele encara o mundo, que eu acho que é uma maneira bem diferente da nossa. Então esse filme eu acho que ele representa bem isso. Essa coisa do Japão, que é um tema muito caro para o Japão. Essa coisa da passagem do tempo. Quando você confronta personagens de gerações diferentes. Cada personagem representando uma geração e um conflito entre essas gerações. Não um conflito direto, mas um conflito que você percebe pelas nuances, pelas pequenas diferenças entre essas pessoas. Isso eu acho muito bonito. E a questão da natureza. Porque veja, todos os filmes que eu vi da Kauasi, a natureza tem um papel muito forte nesses filmes. Quase como um personagem. Você pega, por exemplo, o Segredo das Águas, toda a história gira em torno de uma região à beira-mar, de um menino, uma menina, um crime que acontece à beira-mar, de uma libertação dos corpos no oceano. Então a questão da água é muito forte nesse filme. Você pega um filme como a Floresta dos Lamentos, que eu citei, história de um senhor que foge para dentro de uma floresta, uma moça vai atrás dele e surge um drama entre eles, no interior de uma mata fechada. Esse filme com a questão da alimentação, a questão das cerejeiras. Então a questão da natureza é muito forte nos filmes dela. É como se a natureza fosse uma vida mesmo, uma energia que está perpassando aqueles personagens. Então isso é muito presente no cinema dela. O Vision, que é um filme que ela fez depois, que eu particularmente não gosto desse filme, mas também tem a natureza como um elemento muito forte presente ali na vida daqueles personagens, né? É. E você tocou num ponto, que era a minha próxima pergunta, que eu acho muito interessante. Para mim, eu vi esse filme basicamente como um filme de personagens. Sim. Porque os personagens não são muitos, praticamente assim, os personagens mesmo ali são três, né? Mais que dois praticamente. Tem a menina lá, adolescente. Mas eles conduzem toda a narrativa de uma forma que, que às vezes você nem repara muito onde eles estão. Sim. Né? Exatamente. Então você concorda comigo nessa visão? Sim. A maneira como ela encara esses personagens, como constrói esses personagens, a relação que se estabelece, eu acho muito interessante, né? Principalmente a personagem da senhora idosa, né? Sim. Que acho que é a grande personagem do filme. Que ela é um... É a figura que vai transformar a vida do... Do cara, né? Do dono do restaurante ali. É. E a maneira como ela lida com o alimento é muito marcante, né? Porque tem aquelas coisas que ela fala assim, não, a gente tem que esperar o tempo do feijão, tem que ficar aqui esperando, tem que respeitar, tem que conversar com o alimento. E o cara fala, meu, o que ela tá falando, né? É. Então assim, ela induz ele a enxergar a vida de outra forma. Né? Ela ajuda ele a enxergar. A questão da cerejeira, quando ela chega próximo do restaurante, ela comenta com ele da cerejeira, ela fala das flores, você vê que ele não liga, né? Inicialmente. Tipo, que pra ele é... É apenas um adereço do cotidiano ali que não faz diferença nenhuma, né? E ela sempre induzindo esse olhar dele, transformando esse olhar dele. E a menina é como esse elemento de... Digamos, a pessoa que tá descobrindo, tá começando a vida, tá descobrindo ali também, né? Que tem uma relação bem interessante, né? Inclusive, no começo do filme, tem uma cena que ele tá preparando ali as bolachinhas, não sei como que é o nome correto aqui. Panquecas. As panquequinhas. As panquequinhas, isso que ele tá colocando. E tem três meninas que não são as... Nenhuma delas é a protagonista, a menina principal ali, elas tão conversando, e tem uma hora que ele dá uns negócios pra elas, ó, vai embora e tal, tipo, ele não tá de saco cheio delas, ele entrega, fala assim, ó, se vocês forem embora agora, eu te dou isso aqui, as meninas pegam e vão embora. É. É um cara meio de... Tá de saco cheio da vida, né? Asperger, aquele cara que tá cansado, que perdeu até um pouco da vontade de viver, né? Sim. E a senhora vem pra transformar isso, aquela relação, né? Que se estabelece ali entre eles. Eu acho o filme muito bonito, eu acho a fotografia muito bonita, eu acho que essa senhora, que eu não me lembro o nome dela agora, é uma atriz fabulosa, fantástica, e como ela enriquece, né? Às vezes na interpretação dela, às vezes ela até parece uma criança, né? Se relacionando com ele, a maneira que ela se aproxima, que ela fala, explica as coisas, ela traz um olhar um pouco, eu não diria que infantil, mas um olhar de inocência, que ele perdeu, uma coisa rica, que vai se construindo entre eles ali, que eu acho que é a grande chave do filme, assim, na minha opinião, que eu acho que faz o filme ficar realmente saboroso, usando uma representação ligada à comida aí, né? Eu acho que ele acaba ganhando a gente pela construção de atores mesmo. Que nem você falou, é um filme de ator, é um filme de ator, e que nos conquista, né? Nos carrega pelas interpretações, pela presença daquelas pessoas, né? E você comentou uma coisa, né? Da forma com que ela fala com... Ela fala do feijão, que ela conversa com o feijão. Eu achei assim, o roteiro leva a gente a comparar, assim, o preparo daquela massa, que ela faz com tanto carinho, como se ela tiver... Como o preparo que a gente tem que ter com a vida. Exatamente. O respeito. O respeito que a gente tem que ter com a vida, com a gente, com os problemas, com o dia a dia. Ela traz um espírito da seguinte forma, respeite a natureza, converse com a natureza, olha para a natureza. A natureza está devolvendo uma coisa para a gente. Isso aqui não é só uma massa para você deglutir. Não, isso aqui é muito mais do que isso, né? Eu acho que é isso que ela traz. Essa simpatia de você olhar para a natureza. E como eu disse, isso está em muitos filmes da diretora. Essa coisa de você abraçar a natureza. A natureza, ela é viva. E a gente está vivendo em uma vida urbana que a gente perdeu esse contato. A gente perdeu essa relação de toque mesmo, de físico com a natureza. E a gente não entende mais a importância que a natureza tem. Eu acho que essa é a grande questão que o filme coloca para a gente. E depois... E é bonito isso, eu acho. Eu não vou contar aqui porque vai estragar a experiência de quem estiver assistindo. mas em um determinado ponto do filme naquela cena da clínica elas levam um passarinho para ela, né? Aquilo eu acho muito bonito porque tem uma representação muito forte porque o pássaro ali... Ainda que ele represente a natureza é uma vida ali e ele está trancado também. Ele está numa gaiola, né? A gente é um pouco assim, né? A gente está trancado também, né? Aquele cara estava trancado também naquela gaiola dele. Isso eu acho que o filme ele coloca para a gente em pensar também, sabe? São sutilezas, coisas ali que o filme faz a gente ir além, né? É, você percebe o trabalho da diretora que tudo ali se encaixa. Se conecta. Tudo é que se conecta. Melhor do que se encaixa. A fotografia, por exemplo, aquelas cerejeiras em flor que aparecem o tempo todo. Perfeitamente. Outra coisa, mostra um lado do Japão porque a gente está acostumado a ver filmes do Japão sempre aquele monte de luminoso, aquela coisa pesada, cansativa. e você vê um lado ali do Japão que eu nunca tinha visto em cinema. É interessante você falar da cerejeira em flor porque é uma coisa muito cara do Japão. Sim. Porque você pega, por exemplo, tem filmes do... O Hanami. Isso que eu falo agora. Eu ia chegar nesse filme agora. Porque tem filmes do Ozu que também falam da cerejeira em flor, tal, 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 tal. E tem um filme alemão que é o Hanami, que é uma diretora alemã, que ela fez no Japão esse filme, que é a história de um alemão que vai para o Japão. É. Que também tem essa questão da cerejeira em flor. E é justamente uma história de um cara que perdeu a vontade de viver porque perdeu a mulher e que vai para o Japão e redescobre a vontade de viver. É. É um filme maravilhoso. Lindo, lindo. Porque ele se veste de Kobuki lá, né? Exatamente. O cara vai descobrindo a cultura japonesa, vai se relacionando com aquele espaço da cultura, mas também que a cerejeira em flor está envolvendo ali, né? Então, assim, também tem total a relação aí com esse filme Hanami, que eu vi no Move com Arte, inclusive, que é muito bonito esse filme. Faz muito tempo já. É, e não querendo dar spoiler também, né? Mas tem uma cena no final em que a cerejeira tem um papel importantíssimo. Sem dúvida. Sem dúvida, né? De novo, né? Um papel importante, marcante, que é esse... Eu não sei. Aqui no Brasil, eu nunca vi uma cerejeira em flor. Eu não sei. Não sei se aqui não tem, se o clima não favorece. Eu não... Desculpa, eu nunca vi. Tem algumas regiões, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Eu sempre vi em filme japonês, assim. Tem uma impressão... Pra gente, pra muita gente, acho que igualmente pra mim, só no Japão existia. É, porque... E é em agosto, né? É em agosto, tem uma época específica, né? Tem, tem a época que até tem a festa. É que nem o IP amarelo aqui, né? Tem a questão do IP amarelo, que são alguns dias no ano que você vai ver um IP bem amarelo. Eu acho que lá deve ter uma... É meio uma coisa bem sazonal, né? É, é bem sazonal. Tanto é que tem uma festa. Tem a festa, perfeito. E aqui no Brasil tem algumas regiões que tem também, que tem essa festa, porque tem a cerejeira. É lógico, não é como lá. Não é como lá, imagino. Mas é uma coisa, tem um significado muito grande. Entendi. Que legal, que bacana. É, e ela pegou isso muito bem nesse filme. Que legal. Muito bom. Mas que bom. E aí, pra gente não perder o costume, só mudou a série, né? Só mudou a série. Que temperos esse filme traz pra nossa vida? Eu acho que o tempero desse filme é a empatia. Eu acho que é o grande tempero que esse filme fala, né? Esse poder de a gente ter a empatia aí, de aprender a ouvir os outros. Eu acho que a empatia passa por aí, mas eu acho que poderia a gente até falar de outros temperos também. Como essa questão do respeito, da natureza, que eu acho que é muito forte no filme também, né? O respeito aos mais velhos. Eu acho que são vários temas, né? Eu, ah, não sei. Eu, esse filme, eu vejo ele como um filme sobre a velhice. Eu não sei pra mim. Eu assisto esse filme. É claro que a personagem da idosa é muito presente, mas ela não é única ali. É. Mas ele é um filme que, pra mim, fala muito sobre o que é ser um idoso, o que é você ser invisível, às vezes, pra sociedade, sabe? Você é um invisível, né? Ela tenta ser visível pro cara, e o cara ignora ela até um certo ponto, e ela só se torna visível pra ele quando ela entrega pra ele a pasta de feijão. Ah, e ela passa a ganhar... Ah, porque aí ele passa a ter um outro... É como se o alimento é um ponto, é um alimento de ligação entre eles ali, né? É, exatamente. Ela passa a ser uma pessoa visível, né? E isso eu acho legal também, né? O cinema... Não diria que nem tanto o japonês, eu acho que o cinema japonês tem muito idoso no cinema japonês, mas se você olha pro ocidente, você vê que idoso é cada vez mais raro nos filmes ocidentais. São poucos os filmes que falam do idoso, ou que tem um idoso como protagonista. Geralmente o idoso é sempre coadjuvante. É. Né? Então eu acho isso bem interessante também. É. Bom, Rafael, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Temperos de Cinema, uma parte desse papo com a gente. E agora vamos ver aí o que a Viva Cozinha vai trazer pra gente. Será que é pasta de... Não é pasta de feijão, não, né? É, não sei se vai ser pasta de feijão, né? O Dorayaki é um doce muito conhecido, mas aqui no Brasil ele não é tão... É verdade, eu nunca comi, fiquei com vontade... Eu vi o Vendo o Filme e fiquei com vontade de experimentar. É, ele é... O Rui gosta do Dorayaki, né? Então... Se o Rui não conhecesse, também ia ser estranho, né? Não, não, ele conhece. Ia ser estranho. Vamos ver o que a Viva Cozinha vai trazer pra gente. E até a próxima semana com mais um filme asiático. Bom, hoje nós vamos ver o que a Viva Cozinha trouxe pra gente da cozinha asiática. Vocês devem estar percebendo que hoje a gente está num formato diferente. A Ayla está no estúdio e eu estou aqui online, né? Então, hoje não foi possível gravar no estúdio, mas a Ayla vai me substituir aí. E quem vai mais falar da receita é a Ayla mesmo, né, Ayla? Oi, Fátima. Tudo bem? Tudo bom. Bom, esse mês a gente está com a série do cinema asiático, então a gente vai ter delícias que eu adoro da cozinha asiática. Exatamente. Hoje, Ayla, nós estamos comentando o filme O Sabor da Vida, que é um filme japonês. E esse filme é interessante porque ele se passa quase todo numa loja de dorayaki, que é um doce muito específico japonês. Vou ser sincera, não é um doce que eu gosto. Aliás, eu acho que a maioria dos ocidentais não aprecia muito esse doce de pasta de feijão. Mas eu sei que a Viva Cozinha vai adaptar essa receita para o doce japonês. Então, me conta, o que vocês escolheram aí? Bom, primeiramente eu queria falar que, acho que da série de todas as regiões, essa é uma das que eu mais gosto, porque eu gosto muito da culinária oriental, da cultura asiática, né? Eu acho que é muito legal a forma que eles cozinham e tudo mais. Então, é uma temporada aí que eu vou falar, uma série que eu vou falar com muito prazer. Realmente, os doces japoneses são complicados, né? A base de feijão, eu particularmente não gosto muito. Então, até quando eu recebi aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, e agora, né? O que eu faço? Pensando nisso, eu escolhi um doce japonês que a gente faz bastante lá na Viva Cozinha, que é uma cheesecake japonesa. Essa receita é lá da chef pâtisserie Viviane Wakuda. Acho que pra quem é ligado ao mundo da gastronomia aí, conhece a Viviane Wakuda, que ela é uma chefe maravilhosa, principalmente de doces de origem japonesa, tá? Então, a gente vai fazer essa cheesecake, ela também é conhecida como soft cake. Ele é um, como se fosse um, ele lembra bastante um pandeló bem fofo, assim, sabe? É muito gostoso e ele é bem fácil de fazer. Então, vamos lá pros ingredientes. Diferente da nossa cheesecake aqui, que a gente tá acostumado a fazer, ela não tem aquela massa de bolacha ou de, que a gente faz com farinha de trigo e manteiga, tá? Ela é só essa base mesmo. Então, você vai usar quatro ovos, né? Aí, na primeira parte, você vai usar quatro gemas de ovos, 300 gramas de cream cheese, 45 gramas de amido de milho, 200 gramas de leite integral, raspas e suco de um limão siciliano, quatro claras de ovo, e 225 gramas de açúcar refinado. Pra decoração, pro topo da cheesecake, a gente vai usar 200 gramas de morangos, pode ser aquele congelado, que você compra no supermercado já, 50 gramas de amora, 50 gramas de blueberry, 70 gramas de açúcar refinado. E aí, eu acho legal a gente ter algumas frutas frescas também, pra gente colocar em cima, tá? Aqui é só uma sugestão das frutas. Ai, só tem o morango. Ai, só tem o amora. Pode ser também. Não precisa ser esse mix. Mas é legal também ter as frutas, é... frescas pra decorar por cima. Bom, então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, pré-aquecer o forno a 165 graus. Aí, eu vou precisar de uma forma redonda, de mais ou menos uns 22 centímetros, e eu vou fazer uma fita de papel manteiga. E eu vou colocar em volta, pra gente aumentar a borda dessa... dessa... Por dentro, eu vou colocar esse papel manteiga. Porque ela cresce bastante, depois ela baixa. Dá até uma tristezinha, porque você tira do forno, ela tá autona, e depois ela vai diminuindo. É assim mesmo, não deu errado, tá? Então, você vai... É... Colocar já uma panela de água pra ferver, porque essa receita, ela cozinha no banho-maria. Desculpa. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa no banho-maria, a gente já coloca com a água quente. Porque senão, demora mais ainda. Até essa água toda esquentar no forno, demora. Então, quando... Tudo que você for fazer no banho-maria, já coloca com a água fervendo. Beleza? Então, você vai untar essa forma, o fundo dela, com manteiga. A lateral vai estar com o papel manteiga, certo? E aí, você pode colocar, tipo, uma borda de mais ou menos uns 3 centímetros, 4, acima do topo da forma, tá? Então, em uma batedeira, você vai adicionar as claras e bater até o ponto neve. Bom, um truquezinho aí, pra quem gosta de assistir programas de culinária, é uma coisa que as pessoas sempre fazem, é pra como... Como você sabe que o ponto chegou, né? No neve, é só você virar o bowl. E a clara não cai. Mas, vira devagarinho, porque se não chegou no ponto neve, ainda ela vai cair e você vai me xingar. Então, vai virando devagarinho, se você ver que não escorrega, aí você pode virar. Chegou no ponto clara. Até no Instagram da Viva Cozinha, tem um videozinho que eu mostro como chegar no ponto. Beleza? Então, você vai adicionar as claras, bater até o ponto neve, aí você adiciona o açúcar aos poucos e vai misturando bem. Vai ficar aquele suspiro, né? A clara e o açúcar, dá o suspiro. Reserva essa mistura batida. Aí, num outro bowl, você vai colocar... Pode até ser no bowl da batedeira mesmo, né? Tira essa clara em neve com açúcar e coloca no bowl da batedeira. O cream cheese, as raspas de limão, o suco de limão coado, até pra garantir que não vai nenhuma sementinha, porque o limão siciliano tem bastante semente. E aí, você vai misturar bem, até ficar uma mistura bem homogênea, né? Pode ser no bowl da batedeira, você pode bater na batedeira ou pode bater com um fuê. Aí, em seguida, você vai adicionar as gemas, o leite, vai mexendo. E, por último, você vai colocar o amido de milho. Pode ficar tranquilo que não vai empelotar. Você vai batendo bem ali, facilmente ele vai dissolver. Bom, aí a gente vai misturar aquela mistura de clara com açúcar. Só que aí a gente tira da batedeira, pega uma espátula e a gente vai incorporar. Por quê? Eu não posso colocar na batedeira e colocar numa velocidade alta lá, senão a gente vai perder toda a estrutura que a gente deu pra essa clara em neve. Então, pega um pão duro e vai incorporando as claras batidas com açúcar nessa mistura das gemas cream cheese e ovo. E leite, desculpa. Bom, misturou bem, você vai despejar essa mistura na sua assadeira untada e com papel manteiga, tá bom? Aí você dá uma leve batidinha pra tirar o ar um pouco da massa. E aí você vai colocar essa forma no banho-maria e levar pro forno por 45 minutos. No forno a 165 graus. Não pode ser um forno muito alto porque senão não cozinha, ok? Então, aí depois disso, você vai esperar esfriar, cobre com papel plástico filme, freezer por 3 horas. Ela vai abaixar, ela vai ficar baixinha assim. Ela não vai ficar autona como está, tá? Então, pra fazer aí a calda enquanto ela tá esfriando e no freezer a gente faz a calda. É bem simples. Em uma panela você vai adicionar as frutas congeladas e aí você vai levar num fogo médio tampado junto com o açúcar. Mexe de vez em quando. Isso vai desmanchar as frutas, tá bom? Depois disso, você desliga o fogo. Pode bater com o mixer ou levar pro liquidificador. E aí você passa numa peneira pra deixar um creme bem liso, tá bom? Se tiver muito líquido, não tiver uma textura no ponto que a gente chama de ponto na P. O que é o ponto na P? Quando você passa as costas da colher nesse creme, passa o dedo. Se ficar a marca do seu dedo nas costas da colher, isso significa que tá no ponto. Se juntar tudo, é que tá muito líquido, então precisa cozinhar mais um pouquinho. Aí cozinha com a panela aberta que vai evaporar a água e já chega no ponto. Bom, pra decorar, como que eu gosto de fazer? Depois que essa calda estiver bem fria, na hora de servir, você tira a cheesecake do freezer. Se ela estiver muito grudada ainda, você passa um pouquinho na boca do fogão, assim, só pra dar uma soltada. Ela vai soltar facilmente. Eu gosto de tirá-la do freezer quando as pessoas começam a comer o prato principal. Porque aí já dá o tempo dela descongelar. Ela descongela super rápido, tá? E aí você coloca a calda por cima e as frutas pra decorar. Igual na foto que eu te mandei aí que deve ter te dado bastante água na boca. Ai, verdade. Que delícia! Nossa! Nossa, muito bom! Assim, o filme é maravilhoso, mas me perdoem que eu acho que essa cheesecake fica melhor do... Essa cheesecake tem uma característica bem forte dos doces orientais, que é ser bem sutil no açúcar. O que traz mais o doce pra ela é a calda de frutas vermelhas. Se gostar de um doce mais sem açúcar, pode tirar mais o açúcar da calda. Se gostar de mais doce, pode colocar mais açúcar, mas não na base, tá? Não na massa da cheesecake, porque senão vai desandar. Ah, tá bom. Mais uma vez, Ayla, muito obrigada. Adorei a receita. Obrigada a você. E vamos para a próxima receita aí no próximo episódio. Maravilha! Lembrando que todas as receitas da Viva Cozinha que a gente passa aqui, você não precisa anotar, porque fica tudo escrito lá no portal JJ, no blog do Temperos. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, no Spotify, que você consegue acompanhar todas as receitas. E se fizer, não esqueça de mandar uma foto para a gente. É isso aí. Até a próxima semana. Até. Obrigada, Fátima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto